É um grande prazer, uma alegria imensa poder participar deste workshop de memórias da literatura, tendo como principal para mim agora, nesta minha fase de me encontrar com o meu eu, com a minha capacidade de ser atriz, eu estou assim, retumbante, maravilhada, com este personagem que é a Dona Lula de Era nos Seis, um clássico da nossa literatura, do nosso acervo histórico, da nossa história brasileira. E isso é maravilhoso porque eu pude me aprofundar em relação à autora, a Maria José Dupré, e poder entender mais ainda toda a narrativa dela, tão incisiva, tão terna, tão nítida. Aquilo me trouxe para a minha alma uma certeza imensa de que eu tenho que continuar neste caminho. E este workshop, sendo feito desta forma, me trouxe um entendimento maior de que é ser um ser humano. Quero muito agradecer esta oportunidade e quero convocar a todos que venham, de braços abertos, de coração aberto, fazer esta experiência maravilhosa. Muito obrigada. Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu